Olá, meus queridos amigos do nosso canal, Questione-se, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Gente, esse vídeo aqui, ele não tem como intenção fazer nenhum tipo de sensacionalismo, te causar algum tipo de medo, não, pelo contrário. Nosso canal, o nome é Questione-se, vamos nos questionar. O que é que está acontecendo? Bom, muito se fala sobre uma grande inversão dos campos magnéticos que já está acontecendo há um tempo e que está se intensificando. De fato, nós estamos vendo governos, principalmente o governo americano, numa preparação muito estranha, dando prazos, como, por exemplo, essa questão das mudanças climáticas, que eles deram um prazo até 2027 para tomarmos medidas drásticas, porque seria uma emergência. Inclusive, lá em Nova Iorque, um relógio famoso, foi colocada uma contagem regressiva até o ano de 2027 para que a humanidade resolva essa questão da mudança do clima para poder salvar a nossa Terra, salvar a humanidade. É o que eles dizem. Mas a pergunta que eu faço são várias, mas uma delas, por exemplo, o que é que eles sabem que nós não sabemos? O que é que está acontecendo no mundo? Porque existem coisas hoje que já não dá para esconder. Você pode ver que coisas estranhas estão aparecendo no céu, isso do mundo inteiro. Eu vou te mostrar hoje que algumas coisas apareceram na Itália. Se você lembrar, por exemplo, antes do grande terremoto na Turquia, apareceu uma nuvem estranhíssima no céu da Turquia. Então, são coisas assim que realmente estão nos falando. Olha, tem algo errado. Eu, como sou um cara que gosto da Bíblia, leio, e sempre eu, quando eu vejo essas coisas, eu lembro da Bíblia, eu digo a vocês que tem tudo a ver, tá certo? Ali o roteiro da Terra está escrito, e se você se aprofundar, você vai ver que sinais estão aparecendo. Jesus Cristo, inclusive hoje, sexta-feira, dá paixão. Jesus Cristo, ele já disse lá, você pega as passagens bíblicas, quando ele é perguntado sobre grandes sinais, o que vai acontecer. Tem hora que ele até fala, olha, tolos, olha para o céu, vê que está rubro, sabe que vai chover, mas vê os sinais e não sabe que o tempo está chegando. Então, tem muita coisa acontecendo que realmente está nos remetendo à Bíblia. E eu quero te mostrar aqui. Peço seu like, seu compartilhamento nesse vídeo e sua opinião. O que você acha que está acontecendo? Vamos lá, gente? Ó. Bom, vejam só, ó. Uma gigantesca nuvem azul, outra vermelha, coisas estranhas aparecendo no céu. Ó, na última segunda-feira, 27 de março, um enorme anel de luz vermelha apareceu no céu, sobre a região central da Itália. E agora aconteceu uma coisa semelhante, só que azul. Olha só. Em 3 de abril, sobre Budapeste. Então, veja, na Itália, um anel desse vermelho. Aí você vai lá para Budapeste, um anel azul. O gigantesco anel de luz vermelha, sobre o centro da Itália, durou apenas alguns milissegundos. Mas Walter Binotto o fotografou, enquanto observou o fenômeno da pequena cidade de Possagno, no sopé dos Alpes, né, que ele diz aqui. Gente, então veja. Olha só que estranho. Tem muita coisa estranha aparecendo no céu. Tem ou não tem? E aí, o que eu vou mostrar também nesse vídeo aqui para vocês, quem são os mais antigos aí dos meus canais, sabe que eu já mostrei. Você vê que barulhos estranhos estão acontecendo. E aí nos lembra uma passagem bíblica. Não estou dizendo o que é. No final desse vídeo você vai saber. Mas barulhos estranhos, que ninguém sabe de onde está vindo. E muitos falam, ó, isso aí é da inversão magnética. Ó, isso aí, né, são grandes sinais. Vamos entender, ó. As autoridades, como sempre, estão tentando dizer que, né, não tem nada a ver, que são, né, coisas estranhas aí, que são apenas teorias de conspiração e tal, né, que ele diz aqui. Aí você vê que em 3 de abril, um fenômeno semelhante apareceu no céu de Budapeste, dessa vez da cor azul. Pessoal, isso aqui, na minha opinião, não sou especialista, mas no que eu tenho lido, tenho buscado saber, etc., isso aqui, pra mim, é por causa da inversão dos campos magnéticos. É por isso que nós estamos vendo, por exemplo, grandes tormentas do clima, como aconteceu, por exemplo, no litoral de São Paulo. Algo assim surreal. É, você, se você olhar pra Santa Catarina, também tem acontecido coisas assim, muito estranhas referente ao clima, né. Bom, aí ele até cita aqui, falando sobre a possibilidade de ser aquele planeta, planeta X, etc., se aproximando. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso também, sobre essa teoria, nós chamamos de teoria, né. Bom, e aí também ele fala dos ufólogos, né, que dizem, olha, também, aqui, ó, você pode ver aqui, coisas vermelhas no céu aparecendo, olha lá, ele fala também sobre ufólogos, né, que também viram coisas estranhas no céu, estão dizendo, ó, isso aí parece objetos e tal, ninguém sabe ao certo o que brilhou no céu de Budapeste, e o que aconteceu na Itália e na Alemanha, porque na Alemanha também apareceu, mas o que sabemos, com certeza, é que nada disso jamais aconteceu em nossa memória. Anteriormente, ele diz aqui, né, a mídia funcionava de maneira diferente, e diz que multidões de telespectadores, vamos dizer assim, viam essas anomalias na televisão, e ficavam discutindo o fenômeno e tal, né, e não haviam luzes, haviam nuvens quadradas, bolas, formatos, né, de bastões também, mas em números pequenos, e não como agora nós estamos vendo. Na última década, muitas coisas maravilhosas, incompreensíveis, apareceram no planeta Terra, que ninguém via antes, que eles estão chamando. aqui, pessoal, eu quero mostrar para vocês, então vamos lá. Aqui começa a ficar interessante, deixa eu dar, fica mais interessante, deixa eu dar um zoom aqui, ali você pode ver, como que foi rápido, olha isso, foi bem rápido, olha lá, aparecendo, o cara até coloca aqui, por alguns milissegundos, na noite de quinta-feira passada, um enorme anel de luz vermelha apareceu no oeste do Texas, olha como é parecido o que apareceu na Itália, que eu falei agora para vocês, olha lá, né, e aí, esse é um ELVE, abreviação de emissões de luz e perturbações de frequência muito baixa, devido a fontes de pulso eletromagnético, é uma espécie rara, ele diz aqui, então se você voltar, olha lá, passa rapidinho, olha isso, olha emissões de luz, e aí nós temos o que? A questão dos sons, né, você pega alguns vídeos, por exemplo, e você vê o que está acontecendo, alguns você pode até falar assim, bom, isso aqui pode ser uma montagem, tal, nós temos que dar toda essa, colocar em cheque sim, e verificar, né, vamos ver se é real, se não é, mas você vai perceber, se você gosta desses assuntos, que isso tem acontecido há anos, e de certa forma, vem se intensificando, veja só, isso aqui é um barulho que, surgiu no céu, parecendo trombetas, e ninguém está sabendo de onde vem, isso aqui foi em março de 2023, olha, então veja, esse barulho, eles dizem que, foi ali reproduzido, e ninguém sabe de onde veio, pode ser questionável esse aqui, pode, mas existem outros, que realmente são muito estranhos, olha, esse aqui, é em San Diego, esse está um pouco mais baixo, se você puder aumentar o seu volume aí, mas escute, parece trombeta de fundo, ou alguma coisa arranhando, sabe, metal, olha, muito estranho, né gente, bem estranho, bom, outro também, na Califórnia, em 28 do 3, ó, ó, e vamos repetir, você tem o barulho ali, dos carros passando, né, porque choveu, mas você ouve de fundo, alguma coisa, parece que rangendo, sabe, estranho, ó, então veja, é, alguém sabe dizer o que é isso? Com certeza não, nenhum cientista aí pode explicar, se você tiver, você tem todo o direito de duvidar da veracidade desses negócios, desses áudios, mas eu digo a você, faça uma pesquisa no Google aí, sobre sons estranhos aparecendo ao redor do mundo, nos países, aparecendo, né, sem explicação, inclusive eu fiz um vídeo há uns anos atrás, eu recebi, é, aqui de perto, de Mogi das Cruzes, onde foi gravado também, ali, por inscritos do canal, um barulho semelhante, que tem acontecido, canais que tem muita credibilidade aí, fizeram também, vídeos já sobre isso, isso vem acontecendo há anos, e, vem se intensificando, agora, para a gente finalizar, vamos lembrar o seguinte, pessoal, não estou dizendo que é isso, tá, mas é para lembrar, eu acho que nós devemos ficar atentos, se nós olharmos hoje para várias questões, nós que acreditamos em Deus, nas suas palavras, e sabemos que as profecias terão que acontecer, sabemos que o mundo está sendo preparado, né, para isso, e está avançando, e se nós olharmos para a sociedade, para mim, esse é o maior sinal do tempo que nós estamos vivendo, repare a sociedade, gente, olha como as coisas estão alteradas, olha a inversão de valores, olha como tudo está acontecendo, então, se você olhar, Apocalipse 8, 6, 9, 19, você vai ver, a parte que fala sobre as trombetas, né, não vou ler tudo aqui, só para, né, resumir aqui, ó, então, os sete anjos que tinham as sete trombetas, prepararam-se, para tocá-las, o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue, que foram lançados sobre a terra, foi queimado, um terço da terra, um terço das árvores, e toda a relva verde, o segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como grande, como um grande monte em chamas, foi lançado ao mar, um terço do mar transformou em sangue, morreu um terço das criaturas, e o mar foi destruído, né, um terço das embarcações, aí ele vem com o terceiro anjo, o quarto anjo, ele vem com, também falando sobre o quinto anjo, ele fala aqui, né, sobre os gafanhotos, que pareciam cavalos, preparados para a batalha, tinham sobre a cabeça, algo como coroas de ouro, né, e o rosto deles, parecia rosto humano, dá toda uma descrição aqui, os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como os de leão, tinham couraças, como couraças de ferro, e o som de suas asas era como barulho de muitos cavalos, e carruagens, correndo para a batalha, e aí vem, o sexto anjo, troca a sua, toca a sua trombeta também, e por fim, né, nós vemos, vamos até, o sétimo, né, então veja aí pessoal, é, isso daqui, que está acontecendo no mundo, lembra? lembra, já é isso aqui? Óbvio que não, mas eu estou dizendo, é que está lembrando, os grandes sinais estão aí, né, tem um vídeo muito bom, até que eu vi, é, de um canal, que faz uma analogia ao toque do chofar, né, então pesquise, sobre esse tema de, sons estranhos aparecendo no mundo, e você vai ver, que tem algo realmente acontecendo, na minha opinião, por questão de opinião aqui, de visão, acredito que, isso se refere, a inversão do campo magnético, e é por isso, que nós estamos vendo, cada vez mais, coisas estranhas acontecendo, essas, nuvens estranhas, o céu ficando de cor diferente, cores avermelhadas, cores azuladas, né, estamos vendo, em várias nações, como vemos, vimos aqui, na Itália, vimos na Alemanha, sei lá, em Budapeste, já vimos, é, também, a questão da Turquia, teve na Argentina, aqui perto, também, que aconteceu, nuvem estranha, cor estranha, não tem muitos fatos, como esse, então, é bom, ó, ficar de olho aberto, então, vamos nos questionar, o que é que realmente, está acontecendo, com o nosso mundo, gente, eis a questão, mas, deixa a sua opinião, e se você quer, mais vídeos, como esse aqui, Renato, eu gosto desses temas, quero saber, vamos aí, né, buscar questionar tudo, então, deixa aqui um comentário, e deixa um like, que eu vou saber, que você está gostando, combinado, gente, então, forte abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo.